Oi gente, tudo bem? Estou de volta neste domingo 24 de outubro para falar especificamente do jogo que terminou nos aflitos em Recife, Náutico e Vasco 2x2. O Vasco acabou cedendo o empate para a equipe pernambucana, vencia por 2x0. O primeiro gol num presente do zagueiro que o Nenê oportunista aproveitou e fez o primeiro gol. O segundo gol numa ótima jogada e gol do German Cano. Mas aí eu queria que o torcedor do Vasco tivesse a consciência do que eu estou falando. Hoje em dia no futebol não adianta só você ter dois jogadores decisivos como são Nenê e Cano e ter uma defesa frágil. Uma defesa que não inspira a menor confiança na torcida e até quem sabe no próprio treinador Fernando Diniz. Hoje o Vasco não tinha o Ricardo Graça no jogo contra o Náutico. Jogou Valber ao lado do Leandro Castan. O Náutico fez um gol ainda no primeiro tempo, numa falha defensiva do Vasco. E o jogo ficou complicado. O jogo ficou muito aberto. O Vasco, se tivesse ido para o vestiário com a vantagem de 2x0, as circunstâncias do jogo seriam outras. O Náutico até poderia empatar no segundo tempo, fazer dois gols, mas a pressão que o Náutico exerceu no segundo tempo até empatar o jogo foi muito em função do gol que fez no primeiro tempo. Ou seja, o gol que o Vasco tomou no primeiro tempo acendeu à esperança do Náutico. E o resultado acabou sendo justo. Justo por quê? Se você for imaginar o número de finalizações, o Náutico finalizou muito mais do que o Vasco. Só que depois dos 30 do segundo tempo, o Náutico, que tinha feito um jogo muito intenso para conseguir empatar o jogo, estava em desvantagem de 2x0. Cansou. Aí o Fernando Diniz injetou oxigênio no time, colocou o Léo Jabá, tirou o Gabriel Peck, que não jogou uma boa partida. Entrou o Andrei na partida. Andrei é um bom jogador, não sei porque que é banco no Vasco. Enfim, o Vasco poderia até ter feito o terceiro gol. Eu acredito até que se o jogo tivesse mais uns 10 minutos, as chances do Vasco fazer o terceiro gol seriam grandes. Porque o Náutico estava nitidamente desgastado fisicamente. Aliás, esse goleiro do Náutico, vou te contar. É Anderson, né? O nome dele. Ele deu três lançamentos, eu contei. Um para o lado direito e dois para o esquerdo. Dois para o esquerdo e um para o direito. Inteiramente equivocados, metido a lançar bolas em profundidade para os jogadores para fazer contra-ataque. Não acertou um chute. Ou seja, às vezes, não adianta só achar que sabe jogar com os pés, não. Tem que ter habilidade para fazer isso. E o goleiro do Náutico, vou te contar, hein? Pelo amor de Deus. O Lucão, goleiro do Vasco, estava nitidamente nervoso. Mas aí eu culpo a diretoria. Porque a diretoria foi nas ondas do mercado e contratou um goleiro em má fase. Aproveitou que o Vanderlei estava sem clube e levou ele para o Vasco, achando que o Vanderlei resolveria o problema do gol. E não resolveu. Porque o Vanderlei foi um bom goleiro. Não é mais. E o Diniz, acertadamente, teve que barrá-lo. E o Lucão é muito jovem. E sentiu muito o jogo. Não teve nenhuma culpa nos gols do Náutico. Mas as bolas que eram recuadas para ele para chutar, ele nitidamente estava com receio de errar um chute ou de errar um lançamento e cair num atacante do Náutico a bola. Então ele chutava de maneira longa, corretamente, para isolar a bola do lugar. Mas ele estava nitidamente tenso. Eu queria dizer para o torcedor do Vasco o seguinte. Ainda dá para imaginar a subida para a Série A? Dá. Mas ficou mais difícil. A cada rodada que passa e o time não responde, o time não faz três pontos, as chances vão se reduzindo. Isso é normal. Se você me pedisse para dar hoje um palpite, eu acho que o Vasco não vai subir. Mas eu quero estar errado. Quem sabe que o Vasco consiga quatro vitórias seguidas, faça doze pontos e entre no G4? Pode acontecer. Mas não é provável. E não é provável sabe por quê? Porque não adianta você ter dois jogadores do nível do Nenê e do Cano e não ter defesa. Não adianta. Sistema defensivo ganha campeonato. Também. Sistema defensivo leva uma equipe para o G4. Também. E o Vasco não tem sistema defensivo. O Zeca é um jogador que tem mais fama do que futebol. Eu vi um lance no primeiro tempo que ele simplesmente se desligou do jogo e o Náutico atacando do lado dele dentro da área. Eu até na hora falei, ô Zeca, se liga no jogo. Eu falei isso sozinho. Estava assistindo o jogo sozinho. O Leandro Castanho é um zagueiro nitidamente mau. É um zagueiro que a torcida não pode confiar o tempo todo nele. O Riquelme, que se firmou, hoje estava muito tímido no jogo. Talvez tenha sentido também a pressão. Enfim, não adianta. Se você não tiver um bom sistema defensivo, você vai fazer dois gols e vai levar dois. E aí não ganha o jogo. Então ficou tudo muito difícil. Tudo muito mais complicado. Eu agradeci a todos os santos. Hoje o jogo ter tido um nível bom do ponto de vista disciplinar. Porque o árbitro que estava pitando o jogo, Paulo Roberto Alves Júnior do Paraná, é fraco, mas ele conseguiu levar o jogo. Porque os jogadores contribuíram para que isso acontecesse. Não houve lance polêmico. Não houve VAR atrapalhando ou ajudando. Porque VAR atrapalha, mas ajuda também. Tem jornalista que acha que VAR só atrapalha. Fica fazendo campanha sistemática contra o VAR. Sem uma base. Esses caras que ficam falando de VAR, eles não entendem nada de arbitragem. Mal e porcamente eles sabem analisar um jogo. Arbitragem não entendem nada. Eu converso com o árbitro todo dia. Evidente que eu não vou dizer quem que eu converso. Eu converso com o árbitro que ainda está pitando e árbitro que já largou o apito. Eu converso com o árbitro diariamente. Então, eu tenho base para falar de arbitragem. Olha só. Torcedor do Vasco, não perca as esperanças. Ainda faltam muitas rodadas. Os times que estão acima do Vasco, tirando Coritiba e Botafogo, eles são perfeitamente alcançáveis. O chato é que o Vasco não depende só dele. Ele depende de ganhar os jogos dele e torcer por tropeços dos adversários. O Goiás não é o mesmo. O CRB oscila muito. Hoje, foi importante pelo menos não perder do Náutico. Porque se tivesse perdido, o Náutico ultrapassaria o Vasco. Outra coisa. Que jogador esse Jean Carlos do Náutico, hein? É jogador de Série A. Jogador de Série A. Esse jogador vai sair do Náutico no fim da temporada. Não tenho a menor dúvida. Alguém já deve estar olhando esse jogador. E clube importante do Brasil. Eu tenho convicção disso. Que é um bom reforço para qualquer time do Rio. Tirando o Flamengo, qualquer time do Rio receberia esse Jean Carlos com as portas abertas. Que é um ótimo jogador. É um dos melhores jogadores da Série B. E disparado o melhor jogador do Náutico. Então, torcedor do Vasco. Calma. Não está nada perdido. Há chateação. Porque o time estava ganhando por 2 a 0. E permitiu a igualdade. Mas isso faz parte do jogo. O jogo não era em São Januário. O jogo era nos aflitos. Eu já estive nos aflitos 3 vezes fazendo jogos. No estádio. Em loco. Lá não é mole. É muita pressão. E o estádio não estava cheio. Porque a limitação do público. Existia limitação para o público. Devia ter o quê? 4 mil pessoas no estádio, mais ou menos. Que não é a capacidade dos aflitos. Imagina esse estádio lotado. Ia ser muito pior. Então, vamos com calma. O resultado não foi bom. Mas o Vasco está longe de desistir. Não é para desistir. Ainda é possível o Vasco se juntar aos outros 3. E voltar a Série A do futebol brasileiro. Um abraço, gente. Um abraço.